Agradeço profundamente a presença de todos e todas nesta celebração. O carinho de todos, todas, é muito forte e toca profundamente. Agradeço todos e todas que nos acompanham pelas redes sociais. São tantos que nos acompanham, portanto, pelas redes sociais em diversos lugares do Brasil e de fora. Agradeço imensamente a todos que têm manifestado carinho, solidariedade. Rezo também por todos os que atacam, ofendem e machucam e fazem isso para que sejamos atingidos, mas também rezo por todos. Obrigado. 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 Obrigado.